O que é hoje o que vai acontecer Você vai voltar chorando tipo um bebê E é daquela duas vezes pra mim já tá bom Agora eu vou demonstrar que tem um dom É desse jeito que eu tô correndo Graças a Deus, o rap mineiro fortalecendo Então vai vendo que a métrica está Com certeza em cima da batida Então se liga que a métrica é perfeita Porque aqui é técnica, é direita Então se liga, Fabrício, vai mandando Representando aqui, improvisando E não, não é preciso passar pano Eu vou falar, porque a ideia eu não tô Atravessar e não preciso atravessar A ideia de nenhum lugar Pra mostrar que eu sou de lá É desse jeito que eu vou mostrar meu introviso Porque o rap é mais que compromisso O rap é minha vida, então faça direito Chega aí e não faça feio O rap é minha vida, então faça ele O rap é minha vida, então faça ele Eu vou mostrar que eu vou mostrar meu introviso Música 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 Música